Desde outubro de 2017, Nuno Vaz está à frente do Executivo Municipal da Câmara de Chaves. Após o meio tempo de mandato, está satisfeito com os resultados obtidos, destacando a fixação de empresas. Chaves fica naturalmente na confluência de um conjunto de infraestruturas, sejam da A4 e A7 nacionais, seja da A52 espanhola, e ao mesmo tempo também tem uma relação muito favorável, quer por portos, quer de aeroportos. E portanto, sob o ponto de vista de localização de Chaves, do Conselho, e também assim das suas plataformas empresariais e industriais, isso era uma evidência. Então, naturalmente que havia que fazer alguma coisa que não estava a ser feita. Porventura havia alguma coisa que falhava. E na nossa perspectiva o que falhava era a ligação, era o compromisso, era a capacidade de mobilizar e de criar a confiança suficiente para que empresas acreditassem que em Chaves era possível não só haver essas condições de localização, mas também haver disponibilidade de espaço industrial a preço muito interessante, mas ao mesmo tempo faltava perceber se Chaves tinha essa capacidade de atração, sobretudo na questão do licenciamento. Nós sabemos muito bem que o tempo dos negócios, o tempo das empresas, não é o tempo da administração pública. E o que nós quisemos fazer é aproximar o tempo da administração pública, neste caso da administração pública autárquica, ao tempo das empresas. As empresas, cando as respostas são ágiles, fazemos. Eu não podo estar esperando dois anos para fazer um proxecto, porque as empresas temos que aproveitar cando estamos crescendo. E a Câmara de Equipe de Chaves deu-nos a oportunidade de fazê-lo rápido. De feito, a resposta estava num mês e algo. Num roteiro deseñado pela Câmara Municipal de Chaves, fixamos unha visita a distintas empresas e entidades fixadas recentemente no Concello. Primeiro, dar. Claro que, muito provavelmente, vamos precisar de recursos de fora. Mas, primeiro, queremos dar prioridade e oportunidade aos de casa. Estamos no Centro Internacional de Ensino e Investigação de Fernando Magalhães. Portanto, deve ser um centro de formação especializada. E, em termos de investigação, uma investigação aplicada. Aplicada ao território, aos países. E, como é um centro internacional, portanto, pretende desenvolver também uma atividade internacional. Nós contamos já com 150 alunos internacionais, portanto, vários países. E estamos a desenvolver quatro áreas. Área da gestão, ciências e tecnologias, ciências sociais e área da saúde. O programa de Nuno Vaz, quando o candidato à Câmara Municipal, incluía a criação de 500 postos de trabalho. Neste momento, na casa dos 150 de postos criados, naturalmente, estamos a falar de todo o tipo de empresa, que vão, naturalmente, desde a área industrial até a área dos serviços, até a área de educação. Poderán conhecer a resposta de mais investidores, que, com as novas políticas municipais, decidirán instalarse em Xaves na segunda parte desta reportagem. Música 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 Música